Olá, Papai Noel. Feliz Natal, Feliz Natal uma porra. Graças ao seu vídeo ao vivo, a mamãe Noel descobriu o meu caso. E não posso voltar ao Polo Norte, veja pelo lado bom. Meu vídeo teve um monte de curtidas e agora sou popular. O Papai Noel está nessa situação por sua culpa, Truro. Eu? E como ia saber que ele estava pulando a cerca? Calma, Papai Noel pode ficar na casa da Jana enquanto as coisas estiverem difíceis. Pode almoçar conosco. Quer ver o peru do Papai? Espero que esteja falando de um peru de verdade. Oh, sim. Papai comprou no mercado. Não repare está meio frio, porque acabou de sair do freezer, sabe? Uhul. Meu pingolim está congelando. Bem, acho que isso não faz diferença. Seu pingolim quase não é usado. Mesmo, sabia que a Jana ia fazer merda. Por isso bolei um plano B. Pedi para Janina arranjar um outro peru. Conseguiu, Janina? Sim, careca esquisito. Mas esse bicho não para quieto. Mas que porra é essa? Seu nome é Sr. Peru. Gostou? Até que esse chapéu combinou com você, Truro. Vá-se foder. Já vi que o Natal desse ano vai ser uma merda. Você é a última pessoa que pode reclamar aqui. Sr. Noel como se atreve a trair sua esposa é um mau exemplo para as crianças? E maus exemplos levam chifrada. Eu tive que fazer isso. Mamãe Noel estava toda hora me pondo chifres. E tinha que dar o troco. Veja, chifruda. Agora vocês dois têm muitas coisas em comum. Como assim eu não sou casada? Não. Mas ambos têm um enorme par de chifres. KKKKKKKKKK. Só não te dou uma chifrada por essa piada besta. Porque é Natal. Mas espere o dia 26 cegar. Volto a repetir. Esse Natal está uma merda. Tem como piorar? Ah, você é por aqui, Papai Noel. O Papai Noel não pode te atender agora, garotinha. Está no meio de uma crise conjugal. Garotinha, uma porra. Sou uma duende. Meu nome é Natalina e sou o amante do Noel. Você trocou a gostosona da sua esposa por essa maniatura? Puta que pariu. Que mau gosto você tem, Papai Noel. Muito bem. Eu marco o encontro com você. E ao invés de aparecer, o que faz? Você fica na farra com esse veado careca e um idiota com peru na cabeça. E está tendo fantasias sexuais com peru congelado. O que tem a dizer em sua defesa? Ir. Feliz Natal. Por hoje é só, pessoal.